E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5, top 10 MCs, os MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, já tô fazendo hora demais, né? Então bora lá reagir a essas batalhas incríveis e absurdas, bora! Porque parceiro você sabe que eu não peino pra ninguém, por isso mesmo que agora não sei se eu mando bem, e agora com as minhas rimas você vai além, eu mando um patalete no final, falo gengeng, vá! Sem entender que é assim, sinceramente a Maria vai casar seu filho, por isso mesmo que esse é o trocadilho, ele faz o detróide, o Breno seu novo filho! Calma lá, calma lá, calma lá Ele tem um novo filho, calma, é certa a cidade Até porque eu vou chegando não importa a minha idade Até porque eu já mando, eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho, você é um clone frustrado Então se calma, eu tô ficando hoje a papo que eu tô não se salva Você sabe que o verso hoje não te salva Isso não é Ceilândia, você é a praga da norte Eu é praga da Pratilândia O que você falou, eu não sei se é quatro ou dois vezes, mas nessa levada é mesmo que eu vou, então vocês têm uma semelhança, por isso que eu não te ouço, o maior campeão da aldeia e o filho dele tá dentro do bolso. Não tô dentro do bolso, cê sabe que hoje em rimar cê não importa. Não tô dentro do bolso, 500 conto, no bolso tá uma nota. Só que calma, porta, hoje eu já faço um improvisado, é sério mesmo, você tava com teu vindo bolso, e se fudeu, acho que ele tava furado. Ele não tava furado, mas eu te tirei porque você é um jé, tava no bolso, depois cê saiu, pra separar na sola do meu pé, por isso mesmo que cê tá fudido, entende? Que cê não é fã, vocês gritaram pra isso, rimam clichê, geração só de suporte. MC de suporte, só que eu sou sagaz, eu sou MC de suporte, pra mim você é um bode, MC de suporte, ninguém te suporta mais. R, mag, gente, seis, é, conversa com o para, tô debaixo do seu pé, meu praxe vai na sua cara. R, mag, gente, seis, é, conversa com o para, tô debaixo do seu pé, meu praxe vai na sua cara, minha mão vai na sua cara, sua cara entra pra dentro, por isso, um, três, dois, um, sinceramente cê tenta fazer, mas na verdade você não dá show, você tem que aprender que a rima é informação, ela não é apenas flow, não é apenas flow, só que hoje cê sai mudo, não é apenas flow, mas calma que eu demonstro o conteúdo, não é apenas o clichê que cês querem, hoje no verso consome, vai por minha cara pra dentro, o maior campeão é que o rima é por todo o Brasil, você é o Johnny, então na rima não avança, fica com a cara pra dentro, apanhando pra uma criança. R, mag, mag, mag. Que que, então você calma que esse que é o procedimento, cê sabe que cê não demonstrou talento, ela até falou do bagulho de criança e de colocar minha cara pra dentro. Você é a chegada do Samuel Relaxa, só que você é escroto É a chegada do Samuel Vivem pra batalha com o delineado torto Nossa, vou repetir rapidinho Que eu que faço o delineado do Samuel Faz barulho, eu tentei Quase uma pra acabar com o MC na frente Que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente ele é incompetente Sabe por que eu faço o verso diferente Hoje sua fenda vai tremer na minha frente É um prazer, oito preto na final Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano, você tem que entender Sabe na batalha o clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vão tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi em que forma o tempo Não tem problema, tá tudo bem Mas cê sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC, sim E de verdade hoje eu tô no fim Você até falou, mano, que ele embranqueceu Como assim? O nego chucro não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado, cê pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano é o tio do nego chucro E hoje cê acontece o quarteto dos nego chique Eu não quero saber quem é branco ou preto Eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem tava correndo E não parou de correr mesmo quando foi cair Sabe por que que o meu nome, mano, é branquinho? Porque você é caneta Minha função é corrigir Eu tava ansioso por esse momento Trocar com meu irmão que chama JP Essa batalha vai ser cadeirada? Essa batalha é nada com nada? É assunto nacional não sei o que? Ou isso vai ser as rimas trocadas? Até porque no começo do ano Você ganhou citando um problema meu Falou que a criança que quisesse ir pro nacional Se virando não ia eu Por isso agora que eu vou te falar E é que nessa caminhada E você que tentou ir pro estadual Botou barro o ano inteiro Chegou lá e não arrumou nada Não arrumei nada Todo mundo viu Eu honrei minha quebrada E honrei o Brasil Honrei o microfone Não o fuzil Pior é eu que perdi Ou você que nem competiu Quem será que tá do alerte? Por isso que agora cê vai tarde Rimando rapidão Tô na improvisação Você parte pro João Meu nome é da Espenart Eu prefiro morrer como homem Do que morrer como covarde Covarde? Cê tem certeza De causa o hematoma Pra quem não sabe Eu não tentei Porque no começo do ano Eu tava em coma Depois que eu acordei Eu vi a verdadeira verdade Nacional é pura vaidade E eu te dou um choque de realidade Choque de realidade É um homicídio Cê tava em coma E deu tempo pra gravar vídeo Eu não tô entendendo Vou dizer Tava em coma Então coma essa rima Comi Olha como eu comi E agora é intriga Esse cara acha que ele é foda Mas agora é que ele não briga Ele acha que vai me ganhar com rimas decoradas Que estão na cantiga Seu arima não encheu Mas eu vi que tem um rei aí na sua barriga Tem um rei na minha barriga Que asa Que força E tem um rei me esperando lá em casa E tem princesas Fazendo parte a poncheia E tem uma rainha muito feliz na plateia Mas é nesse momento de fazer metáforas Que sua casa cai Tem um rei te esperando em casa Ah, cê tá falando do seu pai Falar de nacional e fala de pai Esse cara é igual um detetive Pra me ganhar na batalha é assim Só citando coisas que eu não tive Coisas que cê não tive na cultura Bom, você não teve argumento e nem postura Cê curte cadeirada, guri vai tomar no cu Melhor MC do ano Os atletes tá de azul Ave Maria Agora contupado na final Você vai ficar no chão No chão Porque todo mundo podia analisar Que você tá na contramão Cê acabou de passar E não te via ter passado não Acabou de ganhar o terceiro round do carro Mandando um round de vacilão Porque eu acabei de ver Julgando o corre do próprio irmão É da hora quando não é Você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha falando sobre monetização Depois dessa batalha vai criar o seu canal Porque aqui ninguém vai ver uma reação E agora é bom você aceitar que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida que a sua alimentação é comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome Ou seu vacilão Já que é o maior problema da minha vida É o quão rima a sua maior solução Então é isso mesmo que agora eu vou te bater Por isso agora mano sabe que você se prepara Eu bato no jurado que fazia a reação Você assistiu aí e pegou o papel do cara É isso mesmo Analisando a batalha mano E vendo a minha punch Você já não se garante Por isso que agora mano Eu vou mostrando que você é irrelevante Não sou iniciante Tipo a turistante Agora nem meu mano Por isso que eu sei E eu já vou avante Já que é pra analisar round do Prado Todos eles são assim Tem só uma punch Mesma terminação Reboi minha vida Falando de matar ou de morrer E na verdade mano Quando você ganha Geralmente tem uma pica na panela pra você Só que o ótimo não vai ter Por isso Hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez É o dia que vice-versa É isso mesmo É bom eu estar no chão Pra olhar em volta E ver quem vai estender a mão É isso mesmo Que round foi vacilão Só que pode buscar no vídeo Antes do round você me chamou de irmão E aí apertou a minha mão Depois eu virei vacilão Pelo visto é um depovinho Quem se dizia a voz do povão Aí mano Você está me escapando E querendo agora jogar na minha cara Mas isso mesmo Nem vi sua semi Sabe que agora Que não escancara Eu não sabia que era você Descobri com você assistindo E que da hora mano Que é você É meu irmão E vai sair sorrindo Só que agora Que eu vou te falando Um bagulho Você está observando Sai sorrindo Pela minha vitória Mas tá na final É com os dentes sangrando Eu sei que você é monstro Só que eu sou neguinho Que sonha E hoje a cara de São Paulo Vai ficar vermelha de vergonha E aí Pelo 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 Parceiro Você está ligado Que agora eu já estou na fonte Todo mundo quer falar Da cara de São Paulo Vocês são caras da onde Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não está pronto para bater Sim Eu te chamei de irmão Sim Te chamei de vacilão Sim Se você não quer sorrisse Ser corrigido Não sujeite a correção Eu não estou com nada Você pra mim é prepotente Eu dou uma laquejada Você não vai ver eu errar na sua frente O argumento é reto e concreto Eu não estou aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb Que que analisou minha carreira Eu aceito a panela As vezes ela é só uma punch O Prado você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem react nem análise Quer ganhar de mim Sem fechar meu Instagram É sério Você não mandou uma rima nova Sem chegar atrasado Pra agora tomar uma sova Se acha o melhor No sentido estético Porque eu sou o quarteto fantástico E você é patético Não rima nada Pode tentar Que ouça um monstro Que vai voar na jugular Você trouxe eles Cê deu sua vida Eles viraram no Power Rangers E aceitaram chiquititas Não vai além Se é chiquitita Sua mente ela mexe bem Por isso mesmo que você já para no chão O Nilfi especialista em vacilação Pra você não entender Pra você não entender que isso é animal Eu cheguei atrasado Porque o melhor vem pro final Pra você entender Que aí mais cancara No final o tic tac Tá batendo na sua cara Tic tac é um caralho Meu mano é sem caô Vai precisar de tic tac Pra anestesia doi Tá achando o que? Capacho Esse palco aqui é muito alto E seu talento tá lá embaixo Mas não ganho round Tá lento embaixo Porque eu vim do underground Por isso mesmo Que eu rimo no instrumental Sou underground Não preciso fazer você de degrau Sou underground Mas não faço rima de Detroit Eu sou a Maria Sou a rainha do tic tac Se achar o melhor aqui na noite Esquece aquele aplicativo No pescoço Mas só corta Falou de tic tac na trilha Lá que eu tô pagando As contas da minha família Por isso mesmo Entende a poesia Não fala do meu corre Que nele você não sabia Palmas pra ela Meus parabéns Ela só conseguiu correr Crescendo nas costas de alguém Sem precisar de costas Se prepara Minha palma é diferente Vem no mic Minha palma vai na sua cara Nas costas de alguém Fala pra Maria Se não fosse o Chamuel Ninguém nem te conhecia Esse é o MC Quem não encaixa na base O Liu vi conhecido Por morrer em primeira fase Black Panther Essa batalha não é nova Você perde pra mim Desde o Ana Rosa Por isso que A situação já fica gostosa Você acha que é bom Mas Eu já matei o flow de Boompep Em 2020 Toda vez que você me tromba Mano Você toma uma surra Para Levinsky Você é fraco parceiro E eu não tô entendendo A batalha começou Esse cara se doendo Tá batendo Tá perdendo Hoje você tá se fudendo Poderá o caralho Quando é leão Você sai correndo Vai deixar pai? Vem geral Vem, vem, vem Rivas 3, 2, 1 Levinsky Hoje na noite Eu vou te bater Quando o Pantera cantar Esse ainda vai correr Você fala de leão Mas eu te matei no palco O leão sou eu Porque na juba Tá pro alto Você tá perdendo Fez esse seu flow Cansado Só desenvolvendo Por isso eu faço rima Não se esqueça E quando o Black Potter rima A plateia bate cabeça Vai deixar Tá suave, tá suave, tá suave Mano Ele quando rima Chega na batida E faz assim Parece o Schuller falando Vem gritar pra mim Só que na minha batida Escutem o Marechão Não preciso pedir barulho Eles faz porque é real Eles faz porque é real Eu tô no instrumental Por isso nessa fase Você vai passar mal Você fala que eu sou Schuller Um momento Porque aqui é o rei de Wakanda O rei do entretenimento Quero que se foda Esse que é o baile Você pode ter certeza Mano Que agora eu vou rimando Se quiser eu posso rimar Tem braile Porque na batida Você não faz nenhum detalhe E porra nenhuma Eu sou a rainha do Freestyle Não Você não é a rainha do Freestyle Você é a rainha Que só toma punchline Porque você não tem rima Não é braão Aqui tá o rei de Wakanda Com o rei do Speedflow Mas Tá ligado Mano Que agora eu vou rimar Não é o Dona e Sul Que na batida Eu vou dizer Você é a terceira Mano Que você que tá fanguando Até porque Na minha frente Você é menino Quer vir com o Speedflow Deveria ter chamado Lino Então vem comigo Tá brincando Não é meu mano Que eu já chego rimando Agora eu vou te bater Você é levada Com certeza Improvisada Com certeza Eu vim te bater Você falou do Lino Não tem improvisada A rainha do Tio Lala Na minha frente Não é nada Eu não preciso rimar rápido Eles entendem tudo que eu falo Você não tem precisão Irmão Por isso que eu tenho Minha dicção Então Você tá vendo O teu coração Ele para como um beat Na palma da minha mão Eu maço Eu troco o beat na mão Porque eu tenho na palma Você vai ver que eu Tenho proceder E quando eu rimo Eu vencer o teu karma É Eu faço o verso E é na palestra Quando o gato volta Pro rato Não tem mais festa Não tem mais festa Mas eu vou provando Que Lino é lá fora E toquei Até porque eu vou batendo E você sabe bem A festa eu faço agora Lembra da SMS Parceiro eu Causa revolta Você não roubou Meu cheque Eu vim pegar essa porra de volta Eita 3, 2, 1 Eu vim pegar essa porra de volta E hoje eu pego o epazem do rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração Tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma Hoje você morre É de ataque, cadito E aí Tua rima decorada Não me contagia Tudo que eu faço Vicia O teu cheque não tá comigo Ele foi pra Maria Eu perdi de você E eu perdi pra ela Seu verso é pior Agora a pergunta Vai ser pra você Pra retarante Leva uma retada, doutor Repetiu a rima Mas você sabe bem Que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria Olha que engraçado Nela eu bati também Cês tão entendendo Como é que hoje Eu tô sagaz A E.M.C. de suporte Ninguém te suporta mais Caralho Ei, 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 ei Ei, aham, aham Ei, 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 ei Dois, um Caralho eu não entendo Eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou clima Fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois eu que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno Ué, eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que Vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah, pelo amor de Deus Aqui agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o coro Cala sua boca e encole o choro Mata ele, tio Mata ele Vem rima Três, dois, um Eu já engoli muito choro Desde que eu saí de casa Com 11 anos Quando eu tava batalhando Hoje em dia eu vejo a minha mãe Na plateia Ela chora porque ela tá se orgulhando Não, irmão Eu não preciso engolir o choro Porque o teu garço é terrível Porque eu já passei por tudo Que tu tá passando Tem que engolir muito choro Você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível também Já engoli choro também Já fiz a coisa Mas você sabe muito bem, parceiro Que eu vou chegando agora Sua rima não arroisa Cê pode falar o que cê quiser, meu parceiro Por isso que hoje eu tô na ação Você tava chorando Seu choro é de frustração O meu choro é com a folha E nós saímos campeão Faz muito barulho Barra, barra, barra E sem especial Tô com o brilhante Porra, tem bola, tem barra E quem me chamar Agora eu jujei com o irmão Sabe qual que é o problema Esse doito MC A gente tá amassando Não ganha, cê me ganhou roubado Isso aqui é zona norte Vem busca teu crânio Vem busca teu crânio Mas você não tem E sabe qual é o problema Na batalha você não E sabe qual que é o problema De Guarulhos você não Pense Hoje nós arrancamos o seu crânio E manda um sobe pro crânio Guarulhos Seu choro Seu choro Seu choro Seu choro Peque Que te bate Você tá ligando agora Cê se fudeu Por que seu choro É mais aberto Desce pra dizer Eu tô se fudendo Veio de vermelho Puta um black Pra tentar ganhar de mim Você confia o brilho Faça essa série rara Eu não comparo Cê tá ligado Que eu tô no brilho Eu tenho isso Quem tá rapaz agora é sorrir Cê vendo que ele não aprendeu Você tá vendo que ele se fudeu Ele que tá sem educação Faz alguma coisa Porque o filho não é só meu O filho não é só meu Ele tá crazy Só que tô easy E eu fico lazy Sabe o que parece aqui Que é um fuck Barras e barras e barras Se eu não tivesse mandado Os pobres Já não tinha um ataque Foco de ideia Mano eu ri e mei com a padeia O que? Eu ri e mei com a padeia O que? Eu não tenho ideia Barras e barras e barras Barras e barras e barras Bem roubado e te carreguei lá na rosa Minha dívida tá paga Barras e barras O que eu faço é bom? Contra quem é espetacular E é por isso que não adianta Especular ou fazer gestação Simplesmente com a gesticulação Que eu te mostro na improvisação Tudo que eu faço cê sabe que é bom E é por isso que eu tenho dom Faço minha rima somente de freestyle Porque eu ensino você a fazer som Não ensina a fazer som Mas calma a participação pra você ter Como é que ensina a fazer som Se eu faço essa porra melhor que você Então você tem que ver Ela falou que ela é teen Fora do eixo Hoje cê leva um gancho marmanjo Vai ser teen dentro do queixo Calma Que eu vou chegando e eu que nunca ama Até porque eu te pato aqui Você pera sabe que eu falo calma Até porque cê sabe bem Que hoje na rima cê é indigente Fala que não vai abaixar a cabeça Não amacho, eu te mato aqui na minha frente Fala que eu te entendendo Olha como eu faço Sabe que a verdade tá inibida Como é que vai abaixar a cabeça Te mato pra cabeça erguida Entendeu? Mano, eu vou chegando Onde cê fica caolho Como que bate de cabeça erguida Bate de matar Eu gosto de matar MC olhando no olho Ei, bata Vem pra matar Na verdade pode olhar Que daqui cê não vai passar É tal que cê ressurgiu No improvisado Mas depois dessa batalha Volta com o aposentado Eu não tenho a verdade Cê não adianta Cê não manda Não sei como é que é rima O que é que sua alma emana Só que a minha é luz Por isso que conduz O fardo tá pesado E cê não carrega essa cruz Cantou fazer Que é assim que funciona Que é rima Pra poder olhar Mostrar que é disciplina Mas no final de tudo Eu faço a minha história E o meu versado Tá guardado Na sua memória Mata tio, mata! Eeeeeeeey Uou, uou! Uou, uou, uou! Uou, uou! Primeiramente eu vou deixar Anotado um recado E fala pra essa O бросado Que eu tava aposentado Uou, uou, olha só Eu faço, faço, free Vou mostrando Não, não, não Aposentador de MC Uou, uou, uou Olha só a várias luas Eu sou caçador de estrela, uma maria, falta duas Eu te digo, aqui é olho no olho igual de improviso Você falou até que eu não carrego a minha cruz Vou ter que concordar, essa até faço jus Porque a vida é doce, não, 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 não é alcaçuz Mas quem carregou a minha é meu mestre, ele é Jesus Achei essa engraçada, você também nunca ganhou estadual Hoje eu piso na tua cara igual eu pisei no palco nacional Essa dupla é da hora, e me manda o nó, não é bom moço O chua, a morte toca neve, o teu caramelo voa no pescoço Calma calma aí moço, fica tranquilo que eu já sei como é esse jogo E no final das contas vocês vão ver que eu vou apagar esse fogo Esses moleques é fogo de braça, é fogo de palha Eu sei que cês lutem em qualidade, cês só precisam da popularidade Cês o rap faz em qualidade Demorou, meu instrumental, ai de novo chamo eu Nunca vai ir pro nacional, só que esse ano eu vou Porque eu tenho 17, quando eu fui campeão Cê me assiste pela internet Quem não tem o papel, ou quem sabe tu vai pro nacional Lá no bolso do Neo Ai caramelo, parar de ladainha Rimou contra o 90 e cê parou na carrozinha Aí tá foda, toda vez essas pontes que é louca Só fala dos outros, tira o ovo do Neo da boca Morem sem maldade, a rima do 90 que foi usada pelo César Uma rima boa, inventa Não, 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 porque se essa não for outro Cachorro que late muito só vai parar no meu ponto Independente, esse é o esboço Cachorro lá de um tanto na minha frente que perdeu o seu pescoço Lá, vai bater no tatame Aqui é dois vira-lato e dois cachorros de madame Então agora respeita o tatame Cê só grita, cê tá Travando pra caralho, serem brimpane Falou que eu também travando, que legal Olha o magrão novando, tomando um pau aqui nesse potencial Falou que travou, depois que a avó a verdade dói Tem medo de cachorro parecendo motoboy? Motoboy eu sou igual cachorro e sem maldade Esse cachorro te derrubou Cês mandam rima todos os caras, cês não tem potencial Cachorro que late muito vai ganhar o nacional Esse mano tá perdendo porque não é maloqueiro Por isso eu não rimo com dinheiro Irmão, pra tu ganhar o nacional, tu tem que chegar primeiro E você quando chegou? Aliás, ele foi, mas esse cuzão nunca ganhou Mas e aí, hipotisia? Por isso que tu ralou O teu irmão nunca foi E foi ele que falou No fio na minha cara O round inteiro ainda não mandaram uma rima rara Eu nunca fui pro nacional Você é baba-ovo Então vai lá esse ano pra eu te esbancar de novo O que você tem que falar? O batalha da Norte E corte, isso é norte Num beat de trap eu doutrino Esse fode aqui Até porque é a diferença dos homens e dos meninos Num Ford eu acelero Pra ensinar os tirinhos Se você não quer aprender É na base do bater Que esse moleque eu doutrino Faça o alemado eu te ensino Não é mega seno, eu vou tocar no mega sino É, mano eu não tinha super sorte Mas se eu tivesse eu era dono do cassino E você joga o do bicho Se é que joga posse, joga dinheiro no lixo É, na verdade não Porque eu percebi que nada que vocês fazem não capricha Eu caprichei em cada levada em Guarulhos Faz quatro anos, né mano? É, quando ele fazia barulho E o Breno gritando e decorando É, o JP rimando Tipo eu aprendendo e eles ensinando Eles falaram de voo Chamaram essa dupla De que que cê tá falando? É, eu não sei Mas eu nem fico surpreendo Ele te ensinou e eu te ensinei É a dupla leve contra a dupla peso Percebi que o tá apagado Mas aqui esse fósforo tá aceso Tá fudido, eu sou o quilos mortais Mas sua levada acima do peso Só que fica calmo Eu já vou rimando Nessa mano eu corto feito um canivete Trabalho a batalha, agora vai virar cassino A gente veio de Guarulhos, flow é 777 A gente veio de Guarulhos, flow é 777 Rua, 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 rua Só que agora eu posso saber E sabe mano isso tá dentro do plano Cê falou que cassino de vocês Nós tá rindo Porque infelizmente cê tá fora do plano Realmente é cassino Você tá te fudendo Cê tá enfeitando Eu não vou aposta do ano Rua, 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 rua Cê tá entendendo Progues da ação Eu dou um Pau E nessas duas costão Vou mostrar pra você Que esse é a nova geração A Rua, 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 rua É um confronto de nova geração e de antiga, só que sabe por que nessa você tá panguando? Muito engraçado você fala de cassino, o pote do JP hoje eu que tô caçando. Incelente caralho! Incelente caralho! Pô, 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 pô! Pô, 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 pô! Você vai voltar pra casa aí, é bolado? Volta pra casa aí, é bolado? Sabe eu vou fazendo improvisado? É que infelizmente você sai amassado? Hoje vai ser difícil, chama um Elta de jurado, mas você fica... Cê tá ligado, nego? Vou ser um zé. É que você se avacalha. Pelo visto chamou o seu amigo pra poder ganhar a batalha. Papô, 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 cala tua boca. Calma, mano, que é minha vez. Cê já tá ligado, nego? Agora vai virar freguês. O newbie colocou o oclean. Vai dançar que nem tem polho. E por quê? Não quer olhar no olho. Acho que não. Acho que esse cara, infelizmente, vai parar no chão. Por quê, infelizmente, a sua rima me irrita. Não é com o cabelo azul que cê se espanou com a dividida. Ooooooh! Dividida. Calma, nego. Sua guia é escrita. Papô, papô. Cê já tá ligado, eu já causo o seu fim. Papô, papô. Senteza mesmo que cê é o mais forte, zayatim. Ooooooh! Decorada. Agora foi o queixo rubro e o queixada. É muito foda, pode pá. Vê se ele não parece a lagartixa lá do Monstros S.A. Ah! Vou esticar. Porque eu não tô na aldeia. É, vou esticar. Porque sua rima é feia. Você não compete, falou que é 777. Mas para vocês, sem isso, eu fui o 666. Ooooooh! 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 Cê tá ligado, que sua rima é sem critério, sem critério. Já ganha dele na nova, que eu mostro pro seu que é a velha. Ooooooh! geração. Vai! Agora é a vez do meu irmão, então... De amassar esse exclusão, você trouxe a rosa e eu trouxe pra esse o caixão. Ooooooh! Então não vem me encarar com esse olho, que vai na cabeça dos outros e se torna piolho. Ele se achou bom, ele se achou bom, você como o Jamorel, o JP é o Leblon. Ooooooh! Eu sou Leblon, eu sou Leblon, realmente porque na praia cê faz um som. E eu nunca erra o dom. Eu tive que parar pra você e ser o rei do flow. Ooooooh! 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 Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, é meu solo HD, rapaziadinha. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema. Tamo junto, é nóis! Vídeo novo todos os dias aqui no canal, é meu solo HD. Falou!